Salve, salve rapaziada, quem tá falando é o Junimitu, trazendo pra vocês mais um vídeo rapaziada E o vídeo de hoje, mano, é um vídeo muito especial no... Em questão, né, que vocês estão pedindo muito e cobrando muito em live pra mim fazer um vídeo desse Ah, Junim, e que vídeo que é? É um vídeo ensinando vocês a ter revendas lucrativas Como assim revendas lucrativas? Bom, pra quem não sabe, né, quem é novo no canal Já se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha o vídeo pro seu amigo Porque esse vídeo aqui é muito especial, tanto pra você que é iniciante, tanto pra você que já é velho no jogo E, mano, tá ligado, se inscreve aí que tá tendo sorteio a cada 100 inscritos Então bora bater 4.300 inscritos E agora, falando sobre o vídeo, né, voltando Pra quem não sabe, eu trabalho com revendas, né Quem tá chegando agora no canal provavelmente não sabe E como assim revendas? Eu revendo carros raros e casas, tá ligado? Então, hoje eu estarei ensinando a vocês como ter revendas lucrativas Porque muita pessoa acha que é só comprar alguma coisa E falar, não, eu só vendo se for por 10kk Mas o negócio vale 2kk, não Não tem nada a ver com isso Você tem que tá vendendo no, tipo, no preço, tá ligado? Ter o melhor preço do mercado E ainda ter muito lucro Eu vou tá ensinando nesse vídeo pra vocês Então, rapaziada, já deixa o likezão logo de início aí pra dar aquela moral Comenta aí embaixo depois que você vê o vídeo Comenta o que você achou do vídeo, tá ligado? E antes de eu tá ensinando pra vocês Quero mandar um salvezão aí pra você Aí o Teteu, né Teteu Bittencourt Salve pro Pinguim Bittencourt Salve pro Felipinho Neto Se eu não me engano, o nick dele era assim Beleza? Tô aqui gravando, como vocês podem ver na casa do Teteu, né É uma humilde casa Que vocês podem ver que até o interior é uma piada Quando o cara é rico, eu tô nível, né, rapaziada? Então, mano Vou tá dando um cortezinho aqui pra vocês Que agora eu vou voltar lá na frente, tá ligado? Pra vocês é um segundo Só que eu vou voltar lá na frente Mostrando uma casa pra vocês Mostrando não, né Eu vou tá explicando mais sobre o vídeo E daí eu vou tá mostrando uma casa pra vocês E essa casa eu vou tá mostrando Quanto que vale E como que eu faço pra ver O quanto que vale O quanto que eu tenho que pagar E o quanto que eu consigo vender ela, rapaziada Que vocês têm que pensar em tudo isso Antes de achar uma casa aleatória, beleza? Então, rapaziada Até logo Então, rapaziada Tô de volta aqui, ó Não sei se vocês podem ver Estou aqui com a minha NRG Tá ligado? Que é uma XJ E bom, rapaziada Agora eu vou tá dando alguns exemplos Na real Pra vocês de casas Ou até mesmo carros Tá ligado? Para revendas E primeiramente Eu vou começar com o exemplo da minha NRG Tá ligado? Que sim, é uma NRG Mas não parece porque tá com mod Tá ligado? Mas é uma NRG Rosa com faixa camaleão Por isso que é azul ali É porque no PC não mostra camaleão Mas é rosa com faixa camaleão E Juninho O que é isso de rosa com faixa camaleão? São cores raras, entendeu? Rosa e camaleão São as cores mais raras do jogo Pelo menos até onde eu sei Também tem roxo e tal Outras cores assim Mas só que essas são as principais Tá ligado? Que são as mais fáceis de encontrar De cores raras Tá ligado? Porque também tem roxo e tal Só que é no mesmo preço Entendeu? A roxa e a rosa é a mesma coisa Só que tipo A rosa é a mais conhecida Entendeu? Então eu vou estar mostrando pra vocês Quanto que vale uma NRG dessa Mano, eu comprei ela Por 6kk Mas não comprei pra revenda Sim, comprei muito caro Eu falei Ah cara Se eu for vender isso aqui Depois, mais pra frente Eu acho que eu vou sair perdendo uns 500k E ontem Apareceu um cara pagando 7k Tá ligado? Apareceu um cara pagando 7kk Porque é uma NRG Que tem pouquíssimas na cidade Entendeu? E eu vou estar mostrando pra vocês Agora no Discord Pra vocês terem uma noção Do que que eu tô falando Se liga Calma aí que eu sei Que vocês não estão vendo a tela Deixa eu vir aqui na aba de veículos Aqui Compre o seu veículo, rapaziada Se liga Vamos pesquisar aqui NRG full rosa A minha não é full rosa A minha é rosa com faixa camaleão Como eu disse Compre a NRG full rosa O nick do cara é Compre a NRG full rosa Aí você Quanto que ele paga? 6kk Porém negociável Porque ele sabe que 6kk Ele não vai achar uma Esse aqui foi dia 22 Tá 3 dias atrás Não tem ninguém vendendo Vendo Aqui ó Vendo a NRG full rosa Esse aqui já Ele tava vendendo Dia 19 do 3 Tá ligado? Então tem pouquíssimas na cidade Tá ligado? E É difícil de você achar alguém vendendo Ó O mais antigo que tem Que foi dia 15 do 9 de 2020 Já era 4kk Tá ligado? Só tinha duas na cidade Nesse dia aqui Tá ligado? Então tipo É algo que sim Valoriza demais A NRG Rosa com Camaleão Vamos ver se eu acho alguma Aqui Ó Não fala o preço aqui Tá ligado? O Xcry não tá falando o preço Aqui Camaleão 6kk ele faz Tá ligado? Tipo Tá no preço Ó Por 6kk Ó 9kk 9kk Tá ligado? Então mano Aqui eu anunciei a minha Mas era a minha outra Tá ligado? A minha antiga Minha antiga NRG Tá vendo? Tem anúncio meu Que era a minha outra NRG Não era essa Eu vendia a outra Comprei por 5,5 Não Comprei por 4,5 E vendi por 5,5 Tá ligado? Vendi barato Então tipo É que vocês tem que ficar de olho Vamos supor A casa 179 Nem sei que casa que é Vamos ver aqui Casa 179 Vamos ver se é mansão ou casa Se você pesquisar a casa E for uma mansão Aqui ó Casa 179 Tá aqui Não falou o preço Aqui ó 550k Mas aqui faz tempo Então nem adianta olhar Por esse preço aqui Tá ligado? Mano É nisso que você tem que ficar de olho Aqui na aba De compre seu veículo E procura de um veículo É aqui Que você tem a base De quanto que vale um carro Quanto que deixa de valer um carro Entendeu? E igualmente para as casas Tá ligado? E casa do governo Juninho Mano Eu não fico de moradia Em nenhuma casa Tá ligado? Eu fico porque ali Eu mapeei e tal Então por isso que eu fico ali E eu tenho dinheiro Para comprar carro e tal E revender carro Tá ligado? Então Qualquer dúvida Em vez de você estar me chamando O PV Juninho Quanto que vale? Vai ali no Discord E procura É lógico Se eu estiver online E quiser perguntar Pode perguntar Tá ligado? No meu Discord Tá aí na descrição Também entra lá Como eu disse que tá Eu não sei se eu disse nesse vídeo Mas teve sorteio Dois dias consecutivos lá Então entra lá Porque tá tendo vários sorteios Beleza? Então Sorteio de dinheiro No BMRP Rapaziada É vários car Teve 500 car De sorteio nos últimos Dois dias Então Bastante sorteiozinho Rapaziada E bora bater 4300 inscritos Pra tá fazendo sorteio De um cacá Aqui pra vocês Beleza? Então mano É basicamente isso Tá ligado? Como que faz pra lucrar? Cara Você tem que chorar ao máximo Pra pessoa Pra baixar o preço Mesmo que já esteja barato E confere Se tá camaleão Ou rosa Pede pra pessoa Mentalizar A barra estacionar Porque se ela mentalizar E continuar a mesma cor É ótimo Tá ligado? Aí é mesmo aquela cor Ah Juninho Eu sou PC Como é que eu faço Pra ver se é camaleão? Cara Logo é no celular Ah não tem o celular Ah então Você não pode comprar Carros camaleões Para revender Tá ligado? Só rosa Ou carros raros Que sejam Tipo já Na cor normal Já sejam raros Tipo Carro do hot dog Phoenix Bullet Hot ring Tá ligado? Não veículos da concessionária Porque tem muitos veículos Que não tem ali na concessionária Beleza? Então mano Vocês tem que ficar de olho nisso Tá ligado rapaziada? No preço que o pessoal Olha lá Vendo alfa 55k Compensa comprar um carro desse Juninho? Como eu disse Carros raros E como é que faz Pra conseguir o dinheiro Juninho? Eu não tenho 3 ou 4 Ou 50kk Pra comprar um carro raro Ou uma casa Assiste o vídeo Que tá aparecendo no card Aqui em cima No cantinho ali Onde tá meu dinheiro Tá vendo? Lá em cima No canto direito Vai lá Clica no card E assiste o vídeo lá Beleza? Porque aquele vídeo Eu ensinei os top 3 melhores de emprego E mostrei pra vocês Os segredos Porque tem emprego Que tem segredo Pra você ir mais rápido No emprego Não é bug não É literalmente Tipo manha Beleza Cara na contramão Tamo junto Então continuando Deixa eu destrancar a moto Subir nela de novo E dar barra trancar Continuando O que eu estava falando E o cara bateu na minha moto E eu perdi o foco Nossa senhora Doido Mas qual a chance De isso acontecer? Ali vocês podem falar Que tá bugado? Não É que Onde que não tem rua Nesse Tec de rua Que eu coloquei aquela Só pra avisar Pô rapaziada Hoje tá difícil Eu fui desviado Do quebra-mola O maluco passa por cima Com o carro Com o carro não Com o caminhão Mas tudo bem Deixa eu sair daqui Porque aqui é muito perigoso Ave maraia Vamos lá pra Vinewood Então continuando Rapaziada Agora eu acho que ninguém Vai me cortar Porque eu vou subir aqui É difícil alguém bater No meu carro Minha moto no caso Diz que eu tô de moto Se eu tivesse de carro Nossa senhora Porque a moto é pequenininha A chance de alguém bater É bem menor Mas então Não gasta dinheiro à toa E chora ao máximo Pra pessoa Tá ligado? Fazer um desconto Olha lá Vendo casa boa Casa em LS Lock boa Por 2kk Vamos falar E outra coisa Número da casa Ainda é o Vladsson É o Vladsson Então Vou tá pedindo Número da casa Pra ele E por que eu pedi O número da casa? Porque falar ID da casa Não é Tipo RP Então Procurem falar Tipo Sempre Passaporte É o ID da pessoa E número da casa É o número Da tipo O ID da casa Tá ligado? Não fala ID Da casa No jogo No Discord Você pode até falar Beleza? Ou pra Equipe de saque Quando você tiver Em algum barracen Algo do tipo Tá ligado? Aí você pode falar de boa Tá vendo? Meus vídeos aqui Eu sei que o vídeo Não tem nada a ver Com dica de RP Mas eu tô dando dica de RP Porque eu não quero ver Escrito meu cometendo MG Sendo preso Cadê Steph? Tá ligado? Porque vai por mim Isso daí é horrível Tá ligado? Então vamos tá indo lá Na casa 57 Assim que eu chegar lá Eu vou tá olhando a casa Vou tá avaliando Vou tá pesquisando No Discord Mostrando pra vocês Quanto que eu acho Que vale aquela casa Pra revenda Se eu vou conseguir Se eu vou conseguir vender Ela por mais caro Beleza rapaziada? Assim que eu chegar lá Eu volto com vocês Até logo Então rapaziada Tô chegando ali O cara perguntou Se eu gostar de ser Boa do nada Mas tudo bem Estamos chegando aqui Na casa Por fora parece ser Uma casa muito da hora Tá ligado? Vamos tirar o checkpoint Pra vocês conseguirem ver A casa Quase tropelei o maluco Mano Se liga rapaziada Mano Uma casa literalmente Com lock boa Tá ligado? Pertinho da Grove Pra quem sabe A Grove é aqui E aqui tá a casa Tá ligado? Em LS Mano Lock dela é muito boa mesmo Por 2kk E o cara já lançando Aquele MG Tá ligado? Mas vamos entrar aqui Na casa então Vamos tá dando uma olhada Aqui por fora Beleza? Tem espaço aqui Posso entrar Vamos ver se o interior dela Como é que é né rapaziada? Ah os caras não vão querer Me assaltar né? Pode pô Tá Vamos ver o interior Ó o interior tem uma cama Beleza Ó o interior é bonito mano Tipo não é aquele interior Nossa que interior Tá ligado? Mas por 2kk Na minha opinião Tá valendo Entende? E vamos ver quanto Que o pessoal vende Essa casa Tá ligado? Tipo vai dar um trabalho Pra vender Mas eu acredito Que se eu chorar pra ele Ele faz um kk e meio Um kk e 700 Tá ligado? Que daí já vai tá valendo Pra caramba Que dificilmente hoje em dia Você acha uma casa Por esse preço Com o interior né De 3 cômodos Mesmo que seja um interior pequeno Tem o interior só com 1 cômodo Tá ligado? O interior ó 3 cômodos E Uma lock muito boa né Então vamos ver O número da casa mesmo Só pra mim Número 57 né 57 Vamos tá vindo aqui atrás da casa Pra ficar FK pra ninguém Me Kikar do servidor Vamos tá abrindo o discord E ver quanto Que o pessoal tava vendendo Essa casa Rapaziada Aqui ó Vamos vir aqui ó Casa 57 Será que alguém Já anunciou ela aqui? Vendo o caso aqui ó 2KK Dia 23 do 3 O cara anunciou 2KK Como eu disse Tá valendo Ah Estou pedindo 550k por ela Só que isso daqui né Já foi lá dia 26 do 6 de 2020 Então tipo Já é bem antiguinho Já vai fazer quase um ano né Tem acho que 9 meses Tá ligado? Ó O cara aqui Vendeu por 2KK Pelo que ele tava anunciando Por 2KK Então tipo Se você chorar ali pra ele Provavelmente ele vai fazer um descontinho Tá ligado? E Se ele fizer uns 1KK e 500 Você já vai ter Se você vender ali por 1KK 750 Já é 250k de lucro Tô dando um exemplo Tá ligado? Tô falando pra você vender Por esse preço Então mano Fica de olho nisso Tá ligado? Eu pesquisei lá Achei Ah 550k Isso aí é antigo Tá ligado? Antigo o preço era muito baixo mesmo Você tem que dar uma olhada Nos preços atuais Tá ligado? Ah Eu não gostei da casa Pelo preço que o cara tá vendendo Você vem aqui nele e fala Qualquer coisa Colo aqui Bele Eu tô falando isso aqui Não é porque eu não gostei da casa Tá rapaziada? É porque eu não tenho slots Isso aqui era só pra usar de exemplo Pra vocês entenderem Quanto que custa uma casa Tá ligado? Então mano Eu vou O cara falou o que? Depois eu explico pra ele Vou tá saindo aqui rapaziada Eu já falei pra ele Que eu vou ter que ir Qualquer coisa Colo aqui Ah Coloquei qualquer Colou aqui Aí eu fui meio Pedro Burris Calma aí Qualquer coisa Venho Aqui Beleza então Agora eu falei certo Então rapaziada É isso que vocês tem que Ficar de olho Eu ia falar outra coisa Eita misera Mas hoje o pessoal Tá bem andando Civilizadamente Ó Civilizadamente Lá vem o maluco Me assaltar Certeza Certeza Sempre assim Quer ver? Eu nem vou cortar o vídeo Aqui agora Ó Passou eu Nem sei se viu Que passou eu Que isso doido Passa lag não Boa Nossa senhora Ave mara Não assaltou eu Mas também se assaltasse O maluco me derruba Da moto né rapaziada Mas tudo bem Voltando a falar então Vocês tem que ficar De olho no discord Porque lá Mano É Como que eu posso dizer A ferramenta de vocês Tá ligado É como que vocês vão Revender as casas E mano Não fica anunciando Só no jogo Anuncia no discord Porque no discord Tem mais de Acho que 20 mil pessoas Eu não sei quanto que tem Tô chutando Eu sei que tem por aí Tá ligado Mano Tem muita pessoa No discord do BMRP Tá ligado Eu posso estar falando Que tem 20 mil pessoas E não tem Desculpa se eu estiver falando errado Tá ligado Mas mano É lá que você tem que anunciar Porque muita pessoa vê Mais do que nesse anúncio Entendeu E lá é de graça Pra anunciar Só que anuncia Em forma correta Porque tem um jeito De você anunciar Se não chega lá Anunciando Vendo casa Tá ligado Aí você não bota ideia Tem que fazer certinho Pros caras se interessar Tá ligado E mano É isso aí rapaziada Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o likezão Espero que vocês tenham entendido Como que eu faço Pra lucrar Tá ligado Que literalmente Que literalmente é desse jeito Parece que ficou meio confuso Querendo ou não Mas eu vejo O ID da casa Jogo no discord E pergunto Quando o cara tá vendendo Beleza Ah Tá muito alto Ah Tá muito barato Eu levo E mano Não compra coisa Que você acha difícil Pra vender Entendeu Aquela casa Tá no preço Porém Pra vender Por 2kk E 500 Vai ser difícil Então Por isso Que você teria que chorar E qualquer coisa Que você for comprar Chora mais Tá ligado Chora pro cara Baixar mais Então mano Espero que você tenha gostado De coração desse vídeo Quem é novo no canal Se inscreve Ativa o sininho Que vai ter mais vídeos Assim Eu posso estar fazendo Uma parte 2 Tá ligado Revendendo alguma coisa minha Tá ligado Gravando eu comprar E depois gravando Vendendo Pra explicar de forma melhor Na próxima vez Pode ser um carro Porque nesse aqui Eu expliquei uma casa Então Deixa o likezão aí Pra mim ver Que vocês gostaram Comentem o que vocês Acharam do vídeo Tá ligado Dá um feedback aí Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like Compartilha Ativa aí o sininho Se inscreve Eu sei que eu falei Na ordem errada Primeiro se inscreve Mas tamo junto É nóis Valeu Falou E fui